Com a presença da tecnologia, parece mais difícil para o trabalhador se desligar após um dia de muitas atividades. Mas o que muita gente não sabe é que em certas situações, essa jornada fora do expediente pode ser considerada hora extra. Olho no celular, tablet e notebook. Seja no trabalho ou em casa, Tarcísio precisa sempre ficar disponível para resolver assuntos ligados à empresa onde trabalha. A todo momento eu tenho que me reportar para a diretoria que está em Brasília. Então a todo momento há uma ligação, há um e-mail que eu tenho que responder, ou na hora do almoço, ou quando eu já estou na minha casa à noite. Hoje, muitos são os meios de se comunicar com o funcionário depois de sua jornada de trabalho. Pelas ruas é fácil encontrar pessoas que vivem essa realidade. Normalmente a gente tem que resolver determinadas coisas depois do trabalho, em função... Eu trabalho com comércio, em função do tempo que as lojas ficam abertas. Eu como sou... trabalho com engenharia e geralmente viaja, tudo, você já foi avisado. O que muitos trabalhadores não sabem é que ser acionado pela empresa fora do horário de trabalho, seja por e-mail, celular ou até mesmo redes sociais, pode ser considerado como hora extra. Hoje houve até uma alteração da legislação, introduzindo o artigo 4º, aliás o parágrafo 4º, no artigo 6º da CLT, que entende que no caso de atividade externa devidamente demonstrada, mesmo por meios telemáticos, podem e devem ser remuneradas. Mas para contar como hora extra, é sempre necessário que o funcionário tenha como provar o tempo trabalhado após o expediente. Qualquer um de meios de prova que é o ônibus do empregado, exige que ele comprove. Então, vários meios que a lei admite. Nós temos as provas técnicas, as provas documentais e as provas testemunhais. Cada hora extra deve ser calculada com acréscimo de 50% sobre a hora normal de trabalho. Mas caso o funcionário já esteja avisado sobre o trabalho extra, o cálculo deve ser de 30% da hora normal. Para esse gerente em recursos humanos, o indicado é que a empresa sempre use o bom senso antes de acionar o funcionário em seu momento de descanso. O RH tem que estar muito atento a isso, porque o momento é, cada dia que passa uma tecnologia nova, algumas empresas acabam utilizando essas ferramentas de forma abusiva.